Olá pessoas, vamos começar agora a live com a Karina Oliveira. Gente, a Karina Oliveira, ela é esperantista já há mais de 10 anos, ela é de São Paulo, ela já foi professora de Esperanto, ela já esteve no congresso americano de toda a América do Esperanto, ela já esteve em congressos universais de Esperanto, internacionais de Esperanto, ela já esteve em congressos nacionais de Esperanto, ela é formada em linguística, em letras portuguesas, eu não sei se tem diferenças... Bom, é isso, ela já vai entrar aqui e vai poder explicar melhor pra gente, e ela está morando atualmente na Coreia do Sul. Nós já vamos começar a entrevista, ela já chegou, já fez aqui o pedido pra solicitação pra participar da live com a gente. Diretamente da Coreia do Sul, temos a Karina Oliveira, oi Karina! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo! Que horas são aí na Coreia do Sul? São 9 e 5 da manhã. 9 e 5 da manhã, gente, você... 9 e 5 da manhã de domingo? De domingo, sim. Gente! E acabamos... Eu estou na frente no tempo. Cara, isso é uma viagem no tempo, eu estou conversando com a manhã, olha só! Que bacana, que bacana. Karina, olha, eu vou falar pra você que é realmente um grande prazer, muita satisfação estar conversando com você. A galera que não está acompanhando as nossas conversas, eu estou tentando conversar com a Karina desde dezembro do ano passado. Né, Karina? Eu nem lembro o que aconteceu. Faz tanto tempo assim? Foi, a primeira vez que eu tentei conversar com você foi em dezembro. Na verdade, a gente chegou a marcar, eu acho que entre nós, pra dia 20 ou 21 de dezembro, se não me engano. E aí, eu acho que... Eu não lembro se você não pôde, ou se eu, que estava muito ocupado, acabei esquecendo também. Não me lembro muito bem, porque já faz tanto tempo, né? Mas a gente tentou marcar e acabou não dando certo. Depois eu fiquei um tempo sem fazer as lives, e agora consegui voltar aí pra poder conversar com você. Que bom que deu certo, eu sei que você está muito ocupada, a vida intensa aí na Coreia do Sul. Antes da gente ir pro assunto do Esperanto, acho que a pergunta que não quer calar, como é que está a questão da quarentena e do coronavírus aí na Coreia do Sul? É, então, muita gente me pergunta, desde o começo, aí do Brasil, como é que estão as coisas aqui e tal. Aqui, a pandemia chegou mais cedo, né? No começo de fevereiro, a gente já tinha mais casos aqui, e no finalzinho de fevereiro, já começou a ter casos na cidade onde eu moro. Eu moro em Busan, que fica no sul da Coreia do Sul, né? Então, está um pouco longe de Seul, onde foi o centro dos casos dos vírus aqui. Quando chegou, né? As pessoas chegaram com o vírus no aeroporto internacional de Seul, então demorou um pouco pra vir aqui pro sul do país. Mas, assim, o governo daqui foi muito responsável, fez muito teste, sabe? Buscou todas as pessoas que estavam com o vírus e tal. Então, aqui a coisa foi controlada muito rápida. A gente teve, talvez, duas ou três semanas de quarentena, mas não foi uma quarentena forçada. Tipo, o governo pediu pras pessoas ficarem em casa, a maioria das pessoas ficou. E aí, isso já resolveu grande parte do problema logo de cara. Uma pessoa que não respeitou a quarentena foi em casamentos e em cultos religiosos na cidade de Degu. Ela foi o paciente zero, digamos assim, pro surto que teve em Degu, que foi, tipo, 80% das pessoas que se infectaram na Coreia. Nossa! E aí, essa cidade, até onde eu lembro, ela foi meio que fechada. Ali por março, mais ou menos. Porque ali, naquela cidade, teve um surto mesmo e todo mundo descontaminou. Fechada, você disse que foi, tipo, lockdown, assim? Todo mundo trancado mesmo? Ou fechada, você disse que não podia entrar ninguém na cidade? É, eu não sei, porque também tem a questão de que... Eu não falo coreano. E aí, pra eu adquirir informações sobre o que tá acontecendo aqui, é difícil também. Eu vejo artigos em inglês, eu pergunto pros outros estrangeiros que eu conheço aqui, o que eles estão sabendo, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas a questão é que aqui, muito rápido, a gente já conseguiu voltar pra uma vida mais ou menos normal, assim. Então, eu fiquei em casa mesmo, umas duas semanas, mais ou menos. E aí, depois, eu já comecei a sair de novo pra ir no mercado, pra ir caminhar, essas coisas. Então, agora tá tranquilo, eu diria, por aqui. Entendi. Ah, bacana, legal saber, né? Realmente faz muita diferença quando o governo faz... organiza as coisas, né? Sim. E dá apoio pra população, né? Quer dizer, eles deram logo de cara, ofereceram auxílio financeiro pra pequenos comércios, que iam ter prejuízo e tal. É bem diferente da situação que tá acontecendo no Brasil. Legal, bacana. Tá certo. Perguntei porque eu acho que as pessoas, né, as pessoas estão um pouco ansiosas nesse momento, e elas querem saber, não tem jeito, né? A gente quer conversar com alguém da Coreia do Sul, a galera quer saber. Mas então vamos pro nosso assunto. Pra começar, você podia contar pra gente como que você conheceu o Esperanto, como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez? Eu conheci num livro. Eu gosto muito de ler, sempre li muito, desde criança. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu li um livro que tinha a personagem de... a personagem principal do livro. Tava indo pra escola, aprendendo várias línguas, e uma das línguas que ela tava aprendendo era o Esperanto. Eu nunca tinha ouvido a palavra, nunca tinha visto. E aí tinha, lá, francês, inglês e tal. E eu já gostava de aprender línguas na época. Já tava estudando inglês, queria estudar francês também. E aí eu fui pesquisar na internet o que que era esse negócio. Isso foi em 2008, a gente usava Orkut ainda aí no Brasil. Não tinha Facebook, não tinha... Orkut era a rede social mais conhecida, né? E aí, pelo Orkut, eu achei um curso de Esperanto que ficava a 100 quilômetros da cidade onde eu morava, mais ou menos. Um curso presencial, né? E aí, no ano seguinte... Então, é... Eu sou da região de São Paulo, mas eu sou de uma cidade que fica a 100 quilômetros de São Paulo, né? E aí, todo domingo, então, quando eu tinha, então, 17 anos, eu comecei a frequentar esse curso. E aí, todo domingo, eu viajava pra São Paulo pra ir pro curso de manhã, e depois voltava pra casa. Nossa, esse curso devia valer muito a pena, né? Porque 100 quilômetros indo, 100 quilômetros voltando, nossa senhora! Você deve ter gastado muito com gasolina, não sei, com transporte. Então, eu tinha 17 anos, né? Eu não dirigia, eu ia de ônibus e trem, demorava mais de 3 horas pra chegar onde era o curso. Nossa, eu tava com muita vontade de aprender esperando. Tava. Minha mãe não queria no começo, porque saiu caro. É só, o curso era gratuito, mas tinha as passagens, né? Mas aí, eu meio que insisti, e ela deu um jeito de pagar as minhas passagens e tal. E durante um ano, quase, então, todo domingo, eu fui pra esse curso. E aí, no final do ano, eu já tava entendendo muito, já tava, já conseguia me comunicar, assim, pelo menos por escrita, né? Logo de cara, comecei a conversar com pessoas de outros países, e isso me incentivou muito. Eu lembro que... Com quanto tempo, mais ou menos, você começou a conversar com gente de outros países? Ah, depois de alguns meses, já. Eu fazia muitos erros ainda, é claro, né? É comum, no começo, quando a gente tá aprendendo uma língua, fazer erros. Mas eu lembro que eu tava muito curiosa pra conversar com pessoas de outros países. Eu era de... Eu tava... Eu morava na minha cidade, que é uma cidadezinha de 30 mil habitantes no Brasil. E aí, ter essa língua e poder conversar com pessoas de outros países por ela, pra mim, era, assim, muito... De... Como que eu posso dizer? Me abriu um mundo mesmo, né? Me mostrou outros horizontes, assim. Então, logo de cara, isso me incentiva bastante. E eu conversava muito com outras pessoas pelo lerno.net. Lerno.net. Que é... Acho que hoje em dia não tem mais. Mas na época, eles tinham uma sessão de que os usuários podiam mandar mensagem uns pros outros, né? Legal, legal. Legal, que bacana, que bacana. Nossa, esse negócio de espelho tá abrindo muita cabeça da gente pra... Sei lá, pra fora do Brasil, né? Eu também tive muita essa sensação. Muita essa sensação. Qual que foi o primeiro congresso internacional, internacional, que você participou? Então, o primeiro congresso internacional foi o primeiro congresso que eu participei ao mesmo tempo, assim. Na vida, já de cara. O primeiro que eu participei já foi o internacional. E eu dei muita... Eu dei muita sorte. A gente... Ai, desculpa, os comentários estão me distraindo. O Vinícius fica fazendo comentários sobre... Ele tá falando que você viu o lerno em 1987? Não, não foi... O lerno existe até longe, viu, Vinícius? Então, eu dei muita sorte, porque eu morava nessa cidadezinha pequena. E aí, em 2009, eu mudei pra São Paulo. Eu passei na FUVEST, fui estudar letras na USP. E aí, em 2011, o congresso latino-americano... Não, o congresso americano. Não era só latino-americano. Tinha gente dos Estados Unidos também. O congresso americano de Esperanto, então da América toda, foi em São Paulo. E aí, em 2011, eu participei desse congresso que... Que foi... Não dá bola pros comentários, não. Você tá se desconcentrando aí. Eu não tô acostumada a fazer live, desculpa. Então, e aí, em 2011, eu participei desse congresso e tinha muitos esperantistas estrangeiros. Eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi uma palestra de um esperantista estrangeiro, que foi de um esperantista russo. Eu lembro que eu fiquei até emocionada, assim, porque... Eu tinha começado a estudar em 2008. Eu não tinha usado esperantista de forma efetiva. Em 2011, foi quando eu comecei a falar mesmo e consegui desenvolver, assim. E aí, quando eu fui pra esse congresso... Antes disso, você se comunicava mais por escrita, então, né? Mais por escrita, é isso. Ou no curso que eu fazia e tal. E aí, quando eu fui pra esse congresso, eu fui numa palestra de um cara russo e entendi tudo o que ele falou. E isso, pra mim, foi incrível, assim. Legal. Tinha gente de vários países no congresso que você foi, em São Paulo? É, o nome do congresso é TAKE. T-A-K-E. Tuta América Congresso de Esperanto. Tinha... A maioria era brasileiro, porque foi o congresso brasileiro de Esperanto e o... Todo, o americano, ao mesmo tempo. E tinha... Tinha gente de muito... Eu lembro que tinha gente da Hungria, dos Estados Unidos, da Colômbia, da Rússia. É... E provavelmente, é assim... E isso são as pessoas... Os palestrantes que eu lembro, né? Provavelmente tinha muito mais gente de outros países que eu não tô lembrando agora. Afinal, já faz quase 10 anos desse congresso. Legal. E você gostou muito desse congresso? Foi, sei lá... Foi marcante. O que que você gostou, né? Então, esse congresso foi um congresso relativamente grande, em comparação aos outros congressos que acontecem no Brasil, normalmente. Então, como eu falei, eu dei muita sorte, assim, de conseguir desde... Deu mesmo. Já desde o começo, participar de um congresso dessa forma. Eu gostei, principalmente, por conhecer outros esperantistas brasileiros, por ter a oportunidade de falar esperanto. Porque eu fazia... Eu tinha feito o curso e tal, mas eu não tinha com quem conversar. E naquela época, não era tão fácil fazer videochamada, por exemplo, ou participar de cursos online e tal. A gente tá... Em 2011, já tinha Skype, a gente já usava essas coisas, mas não era tão fácil quanto é agora, né? E aí, nesse congresso, eu consegui conhecer outras pessoas. Consegui participar de palestras de estrangeiros, ver e tal. Então, o que eu gostei muito, logo de cara, foi de poder entrar na comunidade esperantista mesmo, conhecer a galera e praticar o esperanto e ver que eu conseguia me comunicar por meio da língua, né? Legal, legal. Deixa eu te perguntar, porque você fez letras, né, Karina? Ter aprendido esperanto tem alguma coisa a ver com a sua escolha? Ou foi o contrário, não sei? Eu já tinha meio que decidido que eu queria fazer letras antes de eu ficar sabendo do esperanto. Porque desde muito nova, na minha adolescência, assim, eu já comecei a pensar que eu queria ser professora de português. Mas o esperanto tem a ver meio que com o rumo acadêmico que eu tomei depois, né? Porque a minha iniciação científica, quando eu tava na graduação, foi sobre o esperanto, o meu mestrado foi sobre o esperanto também. Então eu diria que o esperanto me ajudou a ter mais interesse pela linguística, porque primeiro no meu curso eu era da habilitação... Na USP a gente tem o primeiro ano comum, do bacharelado em letras pra todos os alunos, pra todos os calouros. E aí a partir do segundo ano a gente tem que escolher uma segunda habilitação. E aí eu escolhi o espanhol, porque eu gostava muito do espanhol também. Então primeiro eu tava me especializando no espanhol, mas ao mesmo tempo eu fazia pesquisa sobre português pra estrangeiros, que era uma área que eu gostava desde cedo já também. E depois fui fazer pesquisa sobre o esperanto. E aí, então, eu fazia matérias optativas na área de linguística e percebi que eu gostava muito de linguística. E do lado do espanhol eu adorava as matérias de língua, mas eu não gostava muito das matérias de literatura. E na habilitação do espanhol as matérias de literatura eram muitas. Eu gosto muito de ler, mas eu não gosto de estudar literatura do ponto de vista teórico. E é difícil estudar literatura na universidade. E aí quando eu tava no quarto ano eu mudei pra linguística. Então na verdade o meu caminho dentro da letra foi meio tortuoso. E eu acho que o esperanto influenciou bastante, porque eu comecei a querer justamente a estudar o esperanto do ponto de vista da linguística. E aí enquanto eu tava na graduação ainda, eu decidi mudar a minha habilitação pra poder ter a formação inicial já da graduação em linguística também. Tá, Karina, desculpa. É porque assim, tem algumas coisas que pra gente que ainda não é iniciado, né? É um pouco difícil de entender. Qual que é a diferença de fazer letras portuguesas e fazer linguística? Tá, desculpa. Em poucas palavras, por favor, se você conseguir explicar em poucas palavras. Não sei se é possível. Tem dois tipos, na verdade, de graduação que a gente pode fazer no Brasil. Bacharelado e licenciatura. Bacharelado, ele é mais voltado pra estudos teóricos. E a licenciatura é o diploma que você tem pra ensinar, pra ser professor, né? Na USP, quando você passa no vestibular pra letras, você entra no bacharelado. Então se você fizer só o bacharelado em letras, por exemplo, você não pode dar aula. Você tem que também fazer a licenciatura. Eu fiz os dois, né? Aí você opta pela licenciatura depois que você já entrou. Isso, exatamente. E aí tem muita gente que faz letras portuguesas, e é isso. É licenciatura em português, e aí pode dar aula de português. Se formar em linguística, é ter uma formação enquanto cientista também. Já desde a graduação. Enquanto pesquisador pra pesquisar línguas. Então, eu diria que tem essa diferença, assim, um pouco. Porque a linguística, ela estuda... Ela não estuda uma língua específica. Ela estuda como a linguagem funciona pros seres humanos. Digamos assim. Então, são estudos muito amplos. Sobre como a linguagem funciona, e sobre várias línguas, no geral. Entendi. Que bacana. Que bacana. Que bacana. E aí você logo, no começo, viu que você ia pra linguística, e... Legal. Legal. E aí depois você fez mestrado. Conta um pouco pra gente, porque a gente... Eu vi que é bem interessante que você conseguiu meio que encaixar um pouco o Esperanto. Um pouco não. Na verdade, o seu foco durante o mestrado foi a questão do Esperanto. Conta um pouco pra gente isso. Uhum. Então, durante a graduação, eu comecei a ouvir... Eu tinha as aulas de linguística, e às vezes eu perguntava pros professores... Ah, mas como que essa teoria que você está explicando agora se aplica pra línguas planejadas, como o Esperanto, por exemplo? Uhum. E assim, eu perguntava de curiosidade mesmo, porque eu queria entender. E muitos professores respondiam que o Esperanto não era língua. Então, que meio que a minha pergunta não fazia sentido. Porque não tinha pra que falar do Esperanto falando daquela teoria específica de linguística. E isso, com o tempo, passou a me incomodar muito. Porque eu era falante de Esperanto já. Depois de 2011, depois que eu participei desse congresso, eu já comecei a me envolver bem mais com a comunidade esperantista, né? E aí eu comecei a querer justamente estudar o Esperanto do ponto de vista científico. E simplesmente fui indo por esse caminho, que culminou com o mestrado. Então, no mestrado, eu queria estudar alguma coisa relacionada ao Esperanto. E eu sempre gostei de fonética e fonologia. Então, eu ia me focar nessa parte, né? Porque a linguística tem vários níveis de análise possíveis pra se estudar uma língua, né? Você tem que meio que focar numa parte da língua pra fazer uma pesquisa. É difícil estudar uma língua como um todo, assim. E aí eu fui estudar fonética e fonologia do Esperanto. Tá, você disse fonética e fonologia. São duas coisas diferentes? Depende. Desculpa, eu não sou linguista. Quem tá assistindo a gente de modo geral também não é. Apesar de que eu vi a Bioníssima entrando aí. Mas o restante das pessoas não são linguistas, então... Tem estudiosos que dizem que são coisas diferentes. Tem estudiosos que dizem que são coisas iguais. Eu tô escrevendo um capítulo... Então não somos nós, justamente... Então não é só eu que tô confuso. Os autores também estão. Historicamente, existiu uma época em que fonética e fonologia eram a mesma coisa. Existiu uma época em que eram disciplinas separadas. E hoje em dia tem pesquisadores que têm as duas perspectivas. Que são a mesma coisa ou que são coisas separadas. Mas no geral, é a questão de que é o estudo dos sons das línguas. De como eles se relacionam entre si dentro dos sistemas das línguas. Ou de como eles são pronunciados, de como eles são percebidos pelos falantes das línguas. Ficou claro ou não? Eu acho que ficou. Eu acho que depois a gente podia fazer uma outra live mais aprofundada sobre isso. Que eu acho que dá... Sei lá. Acho que precisaria de mais tempo, talvez, pra gente ir mais por esse caminho. Eu tô querendo saber mais mesmo da sua vida na Esperantolândia. Então vamos voltar um pouco pra Esperantolândia. Você foi pro Congresso Pan-Americano de Esperanto. E depois? Você foi pra outros congressos? Depois, em 2012, eu entrei na diretoria da Associação Paulista de Esperanto, a IASP. E aí eu comecei a me envolver mais com a comunidade esperantista no estado de São Paulo. Então eu comecei a participar dos congressos do estado de São Paulo. E aí em 2012 já eu fui pra São Carlos, pro congresso daquele ano estadual. E aí desde então eu participei, acho que até 2016, 2017, participei de praticamente todos os congressos estaduais. Então eu me envolvi bastante em São Paulo primeiro. Mas em 2013 eu fui ser voluntária na Bona Espero durante 15 dias. Bona Espero que é aquela fazenda em Goiás. Conta um pouquinho dessa experiência, por favor, as pessoas com certeza. O que é a Bona Espero? As pessoas querem saber disso. Então, Bona Espero significa boa esperança em Esperanto. E é uma fazenda que durante muitas décadas foi uma fazenda escola. Então tem, acolhia crianças em situações de risco da área de Goiás, da área de Alto Paraíso de Goiás, né? Que tá já mais acima de Brasília, em direção a Tocantins, digamos assim. E eles ensinavam Esperanto pras crianças e também as crianças, era uma espécie de lar temporário pras crianças que estavam em situação de risco. E aí as crianças moravam lá, frequentavam a escola normalmente, tinham aulas lá mesmo, de muitas outras matérias e tal. E esse lugar, ele foi durante muitas décadas administrado por um casal esperantista que veio da Europa. Ela é da Alemanha, ele é da Itália. Eles começaram a aprender Esperanto um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nossa, Alemanha e Itália, gente! Veio o eixo do Brasil. Que coisa! E aí eles se conheceram por cartas, durante seis anos trocaram cartas em Esperanto um com o outro. Depois, quando se conheceram pessoalmente, enfim, depois disso nunca mais se separaram e estão juntos até hoje. Eles têm acho que quase 90 anos. E aí durante muitas décadas eles tomaram conta dessa fazenda. Eu me encantei pela história da fazenda. Eu li um livro que chama Bona Espero, Idealo e Realo. Então, Bona Espero, que é o nome da fazenda, Ideal e Realidade. Escrito por um jornalista polonês, que é amigo deles, e que estava na fazenda quando eu fui ser voluntária lá. E me encantei pela ideia. E aí eu quis ir lá ser voluntária e fiquei lá 15 dias trabalhando... Que legal! ...na fazenda. Que legal! Enfim, e aí ouvi muitas histórias deles. A Úrsula, que é essa alemã, ela era... Estava no começo da adolescência. Era criança, adolescente, na época da Segunda Guerra Mundial. Então ela lembra do Hitler, ela lembra das mensagens do Hitler. Nossa! Então, eu... Foi assim, foi duas semanas muito ricas pra mim, porque eles me contavam as coisas, tudo em Esperanto. Eles falam português também, mas a gente estava ali conversando em Esperanto. E eu aprendi muito, muito mesmo, indo fazer esse voluntariado lá. Que legal! E aí depois desse voluntariado, eu viajei pra Barra do Garças, em Mato Grosso, e participei do Congresso Brasileiro de Esperanto lá, naquele ano, em janeiro. E conheci muitos outros jovens. E entre esses jovens, eu conheci o Fernando Maia, que hoje em dia é vice-presidente da Associação Mundial de Esperanto. E ele me falou que, desse curso da Polônia, que eu participei, que se eu quisesse, a Bayou podia me ajudar. Que curso na Polônia? Você não falou ainda. Então, eu vou chegar lá. Ele me falou que se eu quisesse, eu podia participar desse curso com a ajuda da Bayou, que é a Brasileira Esperantista no Lara Organismo. Esse curso é um curso de pós-graduação em Interlinguística, que acontece na Polônia. A cada três anos, eles abrem uma turma nova. E a gente estuda, principalmente, estudo sobre Esperanto, mas sobre línguas planejadas no geral. A cada seis meses, a gente tem que ir pra lá e ficar uma semana tendo aula, das nove às seis da tarde, todo dia. Era muito cansativo. E aí, a gente voltava, cada um para os seus países respectivos. E tinha que fazer trabalho, estudar. E no semestre seguinte, a gente voltava. Tinha a prova das matérias do semestre anterior. E tinha mais aulas para o semestre seguinte e tal. E é um curso, então, que tem participantes de vários países diferentes. As aulas são todas em Esperanto. É o único curso de pós-graduação no mundo, cujas aulas são em Esperanto. E justamente, por ter participado desse congresso em Barra do Garças, eu acabei, depois, me envolvendo mais ainda, porque a Bail passou a me dar uma bolsa, digamos assim, e financiar as minhas viagens para esse curso. Nossa, que bacana! Então, para além das viagens, eu tinha que pagar o curso ainda, que não era barato, era quase mil reais por semestre. E eu, lógico, como estudante de graduação em Letras, não tinha esse dinheiro. E aí, eu consegui uma bolsa de uma organização dos Estados Unidos, que dava, eu acho que, quatro ou cinco bolsas para o curso. É uma missão que se chama Esperantic Studies Foundation. E eles têm um fundo e eles apoiam projetos em Esperanto. Eles financiam pesquisas, eles financiam cursos e tal. Então, eu consegui fazer esse curso com essas várias ajudas que eu fui recebendo. Que legal, que legal, que legal, que legal. Gente, para quem está assistindo a gente aqui, se está gostando, clica aí no coraçãozinho para mostrar que você está gostando e clica no aviãozinho para compartilhar com quem você acha que vai gostar. Esse aviãozinho de papel aí, você clica nele, escolhe quem você acha que vai gostar de participar aqui da conversa com a gente. Nossa, Karina, que legal. Escuta, três anos é quase um mestrado, né? Na verdade, é quase um doutorado, não sei. Me parece muito intenso para chamar de especialização, né? Então, esse curso, na verdade, a Europa tem um sistema de pontos, né? Que é meio interligado, assim, entre todos os países. E esse curso, ele tem a quantidade de pontos de um mestrado na Europa. Então, ele é como se fosse um mestrado, de fato. Entendi. Entendi. É, tá certo. Podia chamar mestrado, então, né? Aí você teria dois mestrados nesse caso, né? Depende muito da nomenclatura, né? Isso varia de país por país também. Tá certo. O que eles têm de graduação na Europa, por exemplo, normalmente são cursos de três anos. A minha graduação durou cinco anos e meio na USP. Então, isso varia muito também. Escuta, e só para eu ter uma ideia, assim, a tua turma tinha gente de quais países? Junto contigo lá, estudando. Então, a minha turma foi de 2014 a 2017. Deixa eu lembrar, porque já faz um tempo que terminou. Tinha gente da Rússia, da Suécia, da Espanha. Tinha outros brasileiros também. E no começo tinha gente do Irã, eu acho, mas depois ele não conseguiu continuar. Tinha um cara da... De algum país africano, que eu não lembro qual era, mas era do norte da África. Mas ele não conseguiu continuar depois também. Eu acho que eram mais de dez países, pelo que eu lembro, assim. É, deve ser um pouco difícil, né? Se manter no curso, né? Porque você tem que viajar a cada semestre, né? A cada semestre, né? Pra Polônia, né? Nossa, deve ser puxada a grana e o tempo também, né? Se a pessoa trabalha, né? Não sei. Exato. Eu já trabalhava como pesquisadora, então eu meio que podia... Eu não tinha que bater cartão, né? Não tinha que estar num lugar todo dia com alguém me controlando. Eu recebia a... Eu tinha a bolsa da CAPS, que é... Não, desculpa. Eu tinha a bolsa do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas no Brasil. E aí, eu obtive a autorização do CNPq pra viajar pra fora do Brasil a cada seis meses pra fazer esse curso. Então, eu mesma podia organizar o meu horário, né? Mas, de fato, tinha gente que usava as férias do trabalho. Então, tipo, nos três anos que fez o curso, tirava uma semana de férias em fevereiro, tirava uma semana de férias em setembro, e aí, praticamente, já perdia metade das férias do ano. Ficava sem férias. Nossa, puxado, três anos. Escuta, e aí, nessas viagens pra Polônia, você conseguiu aproveitar pra participar de outros eventos da Esperantolândia? Na Polônia, todo ano, em setembro, em Poznan, tem um evento que se chama Arcones. Arte i Confrontoi in Esperanto. Um confronto artístico em Esperanto. Confrontos artísticos em Esperanto? Eu fico imaginando, tipo, tipo os repentes nordestinos. Dois caras, assim, um desafiando o outro nas rimas. É tipo isso que acontece lá? Não era muito desafio, não. É simplesmente um evento focado na parte artística. Então, tinha muita apresentação musical, apresentação de teatro, tinha também palestras e tal, mas é um evento focado, assim, pra mostrar a música, pra mostrar mais essa parte cultural do Esperanto. Então, eu participei desse evento. Eu acho que foi o principal que eu participei. Você apresentou alguma coisa lá? Não. Não? Não quis apresentar o seu dom artístico? Alguma coisa lá? Eu não sou uma pessoa muito artística, não. Eu lembro que na turma que ele era minha, tinha um brasileiro que uma vez apresentou tango com a namorada dele. Legal. Mas, é... Eu não tenho muitos dons artísticos, não. Legal. Tá certo. É, tinha que... Legal, tango. Legal. Bacana, bacana. E, tá. E aí, Polônia, o que mais? Você foi pra outros eventos lá também? Então, de 2014 a 2017, eu participei basicamente desse curso, né? Me focava nisso. E tava, mesmo tempo, fazendo mestrado no Brasil também. Então, já era coisa demais pra fazer. Uhum. E aí, as aulas do curso acabaram. Em 2018, eu participei de um concurso da Organização Mundial de Jovens Esperantistas, que todo ano tem o Congresso Internacional da Juventude Esperantista, né? Que a cada ano acontece num país diferente. Em 2018, ele foi na Espanha, e eu nunca tinha participado dele. E todo ano, a Organização Mundial de Jovens Esperantistas faz um concurso pra ajudar, pra pagar a viagem de jovens que não possam pagar as suas próprias viagens e que sejam ativos no meio esperantista e tal pra participar desse congresso. E aí, em 2018, eu me candidatei e eu fui eleita. Junto com o Hans Beckling, dos Estados Unidos. E aí, eu fui pra Espanha pra participar desse congresso mundial. Que legal. Como é que é esse processo de candidatura pra receber esse auxílio, né? Pra participar do... Você tem que escrever algum texto, sei lá? Então, eu tenho um formulário que é razoavelmente extenso pra gente preencher com dados pessoais e com algumas perguntas do tipo o que você fez até hoje no movimento esperantista? Quer dizer, por que você é... Como e por que você é ativo no movimento esperantista? Como você pode contribuir pro programa do congresso, né? Porque é isso. Eles estão pagando a sua passagem e eles esperam que você trabalhe no congresso de alguma forma também. Dando uma palestra, alguma coisa assim, né? Isso. Eu ia dar uma palestra, mas eu passei mal no dia. Enfim, não consegui dar. Mas eu organizei o exame de proficiência em Esperanto, nesse congresso, em 2018. Ah, legal. Então, eu trabalhei na organização do exame. E... E aí, a gente tem que responder coisas desse tipo. Então, a gente tem que escrever textos no sentido de que tem que responder essas perguntas, né? E aí, eu tenho alguns artigos publicados sobre o Esperanto em revistas de linguística e em Esperanto, em revistas da Esperantolândia mesmo, né? E aí, eu listei esses artigos, tipo, mostrando pra eles o que eu já tinha feito no movimento esperantista, né? Ah, legal. Legal. E como é que foi lá o congresso da Espanha? Ah, foi ótimo. Tava muito calor. E isso não foi legal. Ah, 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 ah. O congresso foi numa região... Foi na cidade de Badaroz, que é na fronteira com Portugal. E eu lembro que um dia tava fazendo 45 graus. Nossa! Durante a tarde. Caraca, faz tanto... Nossa, eu não sabia que lá chegava nesse ponto de fazer tanto calor assim, não. É uma região que tem pouca vegetação, pelo que eu entendi. Então, fica muito, muito quente no verão. Foi numa universidade, né? Numa universidade local. E aí, os prédios da universidade tinham ar-condicionado. Então, a gente passava o dia inteiro dentro dos prédios. Na hora do intervalo, ninguém queria sair da sala, né? Exato. Não, assim, e os prédios eram grandes. Então, o refeitório e tudo, tudo tinha ar-condicionado, né? E aí, a gente ficava... Não era só as salas. O prédio... Daqueles prédios que tem ar-condicionado, até no banheiro tem ar-condicionado, né? Isso. E aí, tinha uma piscina enorme, por exemplo. Mas, assim, pouquíssima gente ia na piscina durante o dia, porque não dava. Eu fui um dia, que eu tinha um pouco de tempo mais livre, eu fiquei, tipo, dez minutos. Eu falei, não, não dá. Minha cabeça tá fritando, sabe? Não dá pra ficar aqui fora. A água da piscina era quente também, gente? Ai, meu Deus. Não, a água não tava quente, mas o sol era muito forte, a piscina era aberta. Então, não dava pra ficar embaixo daquele sol. Tipo, eu fui, nadei um pouquinho, assim, e já saí. Não teve jeito. Enfim, e aí, esse congresso foi muito bom, eu conheci muita gente, o congresso tem palestras, mas também tem muitas atividades distrativas, tem muito jogo, tem muita... A galera gosta... Eu não bebo, e eu não gosto de festa, no geral, mas a galera fica até três, quatro horas da manhã no bar, bebendo, dançando, tem discoteca, com músicas em Esperanto e tal. Então, é meio que o congresso principal da juventude, assim, que a galera gosta de se distrair. Legal. Legal, legal. Nossa. E que jogos que o pessoal jogava lá? O pessoal gosta muito de jogos de tabuleiro, eu não participei muito também, mas... E a noite, tem meio que assim, tem dois ambientes principais, tem a drinqueio, que é o lugar de beber, né, então, que é o bar, e tem o gufuyo. Gufo é coruja. Gufuyo seria um lugar de pessoas mais quietas, digamos assim, de pessoas que são noturnas, mas que não gostam muito de barulho, e aí é um lugar que a gente vai pra tomar chá e ficar conversando. Você foi pra esse lugar aí, né? Eu sempre ia pra esse lugar. E aí, às vezes, tinha jogos de tabuleiro, tinha jogo de carta, Legal. Muitos jogos que eu nem conhecia, assim, que a galera trazia de outros países e tal. Alguns jogos em Esperanto mesmo, que tem jogo de tabuleiro, jogo de carta em Esperanto, né? E... Mas, eu gostava mais de participar dos programas durante o dia mesmo, das palestras, das outras atividades e tal. Legal, legal. E, bom, a gente tem mais 20 minutinhos, vamos pra Coreia. Como é que você foi parar na Coreia? Como é que você... Outra coisa, você se formou em letras, em linguística, você se formou, a sua formação era direcionada pra dar aula de português pra estrangeiros, ou não? Então, eu tive várias formações, na verdade, porque eu fiz o bacharelado e a licenciatura. Então, eu tenho o bacharelado e a licenciatura em português, tenho o bacharelado em linguística. Então, da graduação, eu tive três formações específicas, né? E aí, depois, eu tive o mestrado em linguística. Eu fiz iniciação científica sobre ensino de português pra estrangeiros e participei de grupos de estudo sobre isso. Então, desde 2010, eu tava envolvida com isso, já trabalhei, já tinha trabalhado no Brasil como professora de português pra estrangeiros, mas eu tinha tido um aluno coreano só no Brasil, que foi um aluno que trabalhava na LG em São Paulo. Ele tinha chegado no Brasil fazia pouco tempo e tal, e eu não dei aula pra ele muito tempo. Eu tava acostumada mais a dar aula pra estadunidenses e europeus, né, no Brasil. Aula de português. Aula de português, isso. Então, eu tive um pouco de experiência sobre isso, mas não era o meu foco principal. Eu também trabalhei em editora, trabalhei com revisão de texto, eu fiz muita coisa durante a graduação e o mestrado. E aí, quando eu dei aula de esperança na USP, entre 2012 e 2014, eu recebi uma mensagem do Juliano, que é o outro professor de português. Você deu aula de esperança na USP. Tá. Ah, eu esqueci de falar isso. Como que é isso? Porque lá tem, lá não tem letras de esperanto. Você deu aula de esperanto, esperanto básico, intermediário. Foi isso. Eu dei aula de esperanto nos cursos de cultura e extensão. A FIFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde tem o curso de letras na USP, tem um centro de línguas. Esse centro de línguas tem cursos de várias línguas, porque é um centro de línguas. Certo. Entendi. Entre 2012 e 2014, eu consegui inserir um curso de esperanto lá. Legal. Não tinha, então? Você que inseriu. Não tinha. Eu escrevi um projeto, submeti para a diretoria do centro de línguas e aí a gente abriu turmas e tal. Tive poucos alunos, mas eu tive, acho que, três turmas, mais ou menos, nesses dois anos que eu dei aula lá. E nessa época... Qual método que você usava? Ou você criou alguma coisa? Você usou algum material que já existia? Você inventou alguma coisa? Na época, eu não tinha muita experiência em dar aula, né? Eu usava um livro de texto, sim, em esperanto. Então, eu dava, no geral, no começo, uma introdução à gramática, que passava muito rápido, assim. E aí, eu via textos com os alunos, ia perguntando o que eles iam entendendo e tal. Mas eu acho que as minhas aulas não eram boas na época. Acho que hoje em dia eu poderia dar aulas porque eu estava no começo da carreira, né? E é sempre difícil, assim, quando a gente está começando e tal. Enfim, aí nessa época, o Juliano, que é o outro professor de português aqui no departamento onde eu trabalho, agora aqui na universidade, ele me escreveu pelo Facebook dizendo que... Ah, eu achei muito legal que você... Já era Facebook. Isso já era 2012. Que você... está dando a aula de Esperanto na USP porque ele se formou em linguística na USP. E aí, depois, ele veio para a Coreia fazer o mestrado dele aqui. Só que ele fala Esperanto. Ele conheceu Esperanto desde criança. E ele falou, ah, eu sei que os linguistas daí têm muito preconceito com Esperanto. Então, eu acho muito legal que você está dando aula aí agora e tal. Mas foi isso. A gente não os conhecia. A gente trocou, tipo, duas, três mensagens na época e só. E aí, em março do ano passado, então, em março de 2019, ele me mandou uma mensagem no Facebook de novo dizendo, então, a outra professora de português que estava aqui há sete anos já, ela foi embora e a vaga está aberta. Então, a gente está com a edital aberta. Você não quer se candidatar? Legal. Ele queria que outros falantes de Esperanto estivessem aqui também. Existem outros falantes de Esperanto aqui na cidade, né? Sim. Brasileiros também? Para vir para cá... Não, não. Coreanos. Outros coreanos. E para vir para cá, ele falou que alguns outros professores já tiveram dificuldade na questão da adaptação cultural. Então, ele pensou que um falante de Esperanto também talvez fosse mais aberto a conseguir se adaptar num país diferente. porque realmente aqui as coisas são muito diferentes da nossa cultura brasileira. Ah, tipo o quê? Dá um exemplo aí para a gente. A galera ficou curiosa. Eu fiquei curiosa. A língua, por exemplo, eu comecei a estudar coreano, mas muito pouco ainda, né? Mas a língua tem um sistema de formalidade, por exemplo, de níveis formais que espelha a formalidade que eles têm no trato com os mais velhos, por exemplo. Aqui, você não pode de jeito nenhum desrespeitar uma pessoa mais velha. Isso aqui, assim, é uma coisa muito, muito séria. E os mais velhos... É isso. Se a pessoa é mais velha que você, ela tem razão. Ponto final. Se ela for um ano mais velha que você, ela já tem razão. Então, a diferença de idade é muito séria aqui, sabe? E isso para a gente é um tanto quanto estranho no começo. Porque, quer dizer, eu tenho amigos que são mais novos, que são mais velhos, mas aqui, normalmente as pessoas criam laços de amizade só com quem nasceu no mesmo ano que elas. Porque tem a mesma idade que elas. E aí, existe um tipo de morfologia da língua que você usa com os seus amigos. Agora, se for gente mais velha, você já tem que usar outras formas verbais e tal. Estou me lembrando muito do japonês. Eu conheço um pouco do japonês, não sei se você conhece, mas a minha mãe, ela é descendente de japonês. Então, tipo, a minha mãe vai se referir à irmã mais velha, ela fala o nome da irmã mais velha e tem, tipo, um final no nome da mãe que é para dizer que ela é a irmã mais velha. Estou falando com você e você, o seu nome é esse e você é a irmã mais velha. E o contrário também. Quando a irmã mais velha chama ela, chama ela pelo nome e depois tem uma partícula para dizer que ela é a irmã mais nova. E aí, para você falar... E é isso. Aí você vai falar para o pai, tem um jeito formal, é isso. É muito interessante isso. E os primos entre si também. É. E eu acho que tem diferença também se é primo da parte de pai, se é primo da parte de mãe. Nossa. Então, essa divisão social aqui, ela é muito séria, assim. E isso influencia nas minhas aulas, por exemplo. Eu tenho alunos no mesmo grupo que são de anos diferentes. E aí, eu não consigo colocar eles, se forem alunos que nasceram em anos diferentes, eu não consigo colocar eles no mesmo grupo para conversarem. Porque os mais novos não abrem a boca na frente dos mais velhos. Porque se eles tiverem isso, é falta de respeito. Sabe? Nossa. Que dificuldade. Isso é uma coisa que eu tenho que tentar, porque às vezes, por exemplo, agora eu estou dando aula pelo Zoom, né? Esse semestre inteiro eu dei aula pelo Zoom. E aí, eu tinha aluno que eu não conhecia ainda. Às vezes, para formar os grupos menores dentro do Zoom, eu tinha que ver, ah, esse aluno de que ano se matriculou em que ano. Porque eu tinha que colocar os alunos que se matricularam no mesmo ano, então provavelmente nasceram no mesmo ano, nos mesmos grupos, para eles terem coragem de falar. Porque no geral, eles já são muito tímidos. E as minhas aulas são de conversação. Então, é assim, é um parto fazer esses alunos falarem. Eles falarem. Nossa. E aí, se eu coloco o mais novo num grupo com um aluno mais velho, o mais novo não fala. Não tem jeito. Caramba, é muito forte, né? A educação, né? Desde pequeno, não é treinado para não falar. É a cultura deles, né? É o jeito que, simplesmente, eles são criados e tal. não, assim, não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é bom ou não. É simplesmente diferente da minha cultura e isso, para mim, não... É claro, é diferente. Eu tenho certeza de que se eles vierem para o Brasil, eles vão ficar horrorizados de ver gente nova falando com os mais velhos e, às vezes, o tom assim, eles vão achar desrespeitoso e tudo, não? Tem muitos alunos, a gente tem contrato com a USP e com a UNB, né? A universidade aqui. E aí, muitos alunos vão fazer intercâmbio no Brasil. Então, eu tenho alguns alunos da turma do intermediário que já foram fazer intercâmbio no Brasil, né? Eles são muito diferentes dos outros coreanos porque eles gostam muito da liberdade que os brasileiros têm. Então, quando eles vão para o Brasil e voltam para cá, eles voltam muito mais abertos, eles voltam mais falantes, mais confiantes mesmo com a própria língua, né? Então, muitos deles, assim, se apaixonam pelo Brasil e outros, né? Tem, acho que, oito ou nove línguas que são ensinadas aqui. Muitos se apaixonam pelas culturas ocidentais ou pela nossa cultura latino-americana, eu diria, justamente porque as coisas são muito diferentes aqui da Coreia. E alguns não gostam, alguns vão e odeiam e falam que querem voltar para a Coreia, que não gostam dessa coisa de que todo mundo pode falar com todo mundo e ninguém respeita os mais velhos, que não sei o quê, mas outros gostam muito e preferem até depois de se formar, arrumar um emprego no Brasil e morar aí. Olha só, que interessante. Fala demais pra gente, que mais que você achou interessante aí na cultura da Coreia do Sul? A Coreia do Norte você não foi conhecer, né? Não sei se tem como, como é que funciona isso, não tem como, tá? Na verdade, eu não viajei para quase lugar nenhum, né? Porque eu cheguei aqui em setembro e em fevereiro, aí eu trabalhei de setembro a dezembro, em dezembro terminou o semestre, em janeiro eu tinha férias, e aí em fevereiro começou a crise do coronavírus. Então, e agora a gente tem muito. Você foi para o congresso de Esperanto aí, né? Eu fui em outubro, sim. Conheci vários esperantistas coreanos e tal. O que você achou? Uma cidade chamada Jinju. Eu achei muito bacana, tinha muita gente e tinha outros estrangeiros também. Tinha um cara das Ilhas Canárias, tinha um belgo. Nossa, nem sei onde fica a Ilhas Canárias, meu Deus. As Ilhas Canárias são território espanhol, mas elas ficam na África, geograficamente. Na África, tá. Isso. E tinha outros estrangeiros, aí eles deram um presente para a gente que era estrangeiro. Ah, que bonito. e a gente tem alguns estrangeiros aqui, aí pediram para o povo levantar, aí eu fiquei morrendo de vergonha, claro. Tinha um japonês e chineses também nesse congresso. Ah, uma coisa interessante do congresso, por exemplo. Eles, aqui, ninguém entra de sapato em casa, né? Todos os lugares tem uma entradinha, assim, de nível mais baixo, que você tem que tirar o sapato e aí você entra nos lugares, né? Isso, inclusive em muitos restaurantes, por exemplo. E aí o congresso foi na minha escola. E aí, para entrar no lugar, por exemplo, todo mundo tinha que tirar o sapato e colocar as sandálias que eles usam. E aí a gente recebeu um número, tinha um armário de sapato, então, tipo, cada um tinha um número de onde colocar o sapato. Exatamente. É. E isso é muito engraçado, assim, porque é muito comum ver a gente andando de meia e sandália aqui, por exemplo. Nossa! Que legal! E isso é uma coisa que é muito diferente para a gente, porque pelo que eles me falaram, pelos outros estrangeiros que me falaram, é meio que para eles a casa é uma extensão da cama. Então, você não sobe do sapato na sua cama, certo? Sim. E aí você não vai entrar do sapato na sua casa também. então, isso é muito bacana, assim. Tem uma outra questão que eu diria que é interessante, que é a questão da maquiagem. No Brasil, maquiagem é coisa feminina, né? A construção social que a gente tem aí que é maquiagem é coisa de mulher. Aqui é a coisa mais comum homem usar maquiagem. Nossa! Ninguém estranha, inclusive os grupos de K-pop que são famosos aí no Brasil, usam maquiagem. Acho que eles são... Eles usam maquiagem. Muita maquiagem. O que é completamente normal aqui, sabe? Pois é. Que interessante. Essa construção do que é feminino, do que é masculino é bem diferente aqui também. Mas imagino que seja uma maquiagem diferente dos homens e das mulheres, né? Eu não faço ideia porque eu não uso maquiagem. Mas, eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, tem produtos diferentes para homens e para mulheres. mas eu não tenho certeza. Desculpa. Sem problema. Bacana. Escuta, e você como linguiça, você foi em um congresso de esperanto e viu japonês e chinês além dos próprios esperantistas coreanos. Você sente diferença no esperanto que a gente fala no Brasil ou que você presenciou nos congressos universais? E o esperanto é da Ásia? Diferença sempre tem, né? Toda língua tem sotaque e o esperanto também tem sotaque. Então, é muito fácil. Você consegue escrever para a gente o sotaque dos asiáticos ou sei lá, dos coreanos? Eu posso dizer, por exemplo, no coreano, R e L são o mesmo som, digamos assim. Eles têm só uma representação ortográfica, então, só tem uma letra que representa R e L. Em diferentes contextos ela pode mudar, mas eles mesmo, eles não ouvem a diferença. se eu falar RÁ ou LÁ pra eles é basicamente a mesma coisa. E aí, em palavras em esperanto que tem isso, por exemplo, às vezes dá pra ver que eles confundem. Então, isso talvez fosse uma coisa característica do sotaque deles, né? Entendi. Pra eles existem os dois sons, só que não faz muita diferença. Então, os sons existirem existem. A questão é que se o falante da língua diferencia os sons ou não. O meu nome, por exemplo, Oliveira, tem um L no meio. E aí, quando eles escrevem meu nome em coreano, eles usam duas letras. Uma na sílaba anterior e uma na sílaba seguinte. É a mesma letra, mas eles escrevem duas vezes pra representar que é esse L. Entendi. Então, eu acho que é essa a diferença, assim. E aí, quando é um só, seria mais R, né? O som que a gente tem de R. Mas os sistemas das línguas são muito diferentes, então é até complicado, assim. E fica pra outra live. É a visita deles também, né? Não é o nosso alfabeto, né? Então fica até por isso também difícil, né? É, exato. Entendi. Mas, é do mesmo jeito que nós brasileiros nasalizamos tudo, né? Então, a gente diz esperanto em vez de esperanto como deveria ser, né? Os coreanos não fazem, não tem essa nasalização. Não. Não. Porque não tem vogal nasal no coreano, né? Então, pra eles não não tem. Entendi. Quer dizer, tem vogal, tem consoantes nasais, mas que não influenciam a fala da vogal em si. Tem consoante nasal, mas não tem vogal nasal. Isso. Isso. Certo. Entendi. E você observou isso nos japoneses e nos chineses esperantistas também? Não sei se deu pra observar ou não. Com os japoneses eu não conversei tanto, mas tinha duas estudantes chineses aqui que na China tem uma universidade que há três ou quatro anos começou a ter graduação de esperanto. Então, especialização em esperanto. Nossa, que legal isso, hein? Que bacana. Você ficou morrendo inveja delas, não ficou não? Muito. Eu falei pra elas, nossa, que inveja, eu queria tanto ter feito graduação, sabe, bacharelado em esperanto. E elas só davam risada, assim, elas são muito fofinhas. E elas estão no terceiro ano agora, acho. E aí elas vieram aqui participar do congresso e tal, e aí eu via algumas coisas, que assim, que elas falavam algumas coisas que eram diferentes dos coreanos. O chinês e o coreano são línguas completamente diferentes, né? E aí tinha alguns sons, assim, eu não sei identificar o que que era, porque eu não sei chinês. Mas tinha algumas coisas que eram diferentes. Quando você fala que chinês e coreano são completamente diferentes, você quer dizer que é tipo o português e o russo? É esse nível de distância? Menos distante? Ou mais distante? Menos distante, só que assim, chinês e japonês são bem mais parecidos, até onde eu sei. Só que o coreano, ele tá numa outra família linguística, que não tem relação com o chinês e o japonês. O coreano tem alguns resquícios das duas línguas, porque a Coreia foi colônia tanto da China quanto do Japão. Eles têm uma história de guerras muito intensas, teve época que a China colonizou a Coreia, no começo do século XX o Japão tava aqui como colonizador e tal. Então, isso acaba entrando na língua, sempre também. do mesmo jeito que a gente tem palavras no português que vieram do árabe, porque teve invasão do mundo árabe na Península Ibérica, sei lá quanto século atrás. Sim, mas português e árabe são línguas diferentes, né? Completamente diferentes. Seria mais ou menos essa diferença. Coreano e chinês é tipo português e árabe. Não quero afirmar isso, que eu não sei. Eu sei muito. O Vinícius HPR que tava aqui assistindo, talvez ele possa fazer uma live com você sobre isso. Ah, legal. Pronto, o Vinícius tá convidado pra uma próxima live, então. É engraçado você falar isso, porque na verdade eu tô falando português e russo e português árabe, mas na verdade na cabeça da maior parte das pessoas, português e russo também são muito distantes, né? Porque inclusive é outro alfabeto, né? Mas de alguma forma português e russo são mais próximos do que português e árabe, né? Então eu não sei exatamente como é que é o cálculo dessa distância, mas... Talvez sim, talvez não é. Porque são famílias diferentes, né? Famílias linguísticas diferentes. Tá certo. Você observa mais alguma diferença de algum sotaque dos coreanos? Ou dos ranzésicos? Então, tem a questão do sotaque e tem a questão das palavras que eles usam também, né? Às vezes eles usam outras palavras em esperanto que eu não conheço. Porque às vezes são, por exemplo, palavras pra descrever coisas que existem aqui, mas que não existem nos outros países onde eu já estive. Você consegue lembrar de algum exemplo? De coisas que existem aí e não aqui? Kimchi, ó, por exemplo. Tem a comida coreana, que é o kimchi, que é uma das comidas... Que é comida quente. que tá na mesa dos coreanos, que nem a gente come arroz e feijão todo dia. Eles comem kimchi todo dia. E aí, no começo, eu não entendia do que eles estavam falando, assim. Mas é porque é uma palavra pra identificar uma comida que tem aqui e que não tem nos outros lugares, né? Então, às vezes tem isso também. Mas, no geral, eu não tive problemas pra me comunicar com eles em esperanto, não. Agora, em geral, as perguntas, as palavras que você não... que eram diferentes eram palavras a respeito de coisas que não existiam, então, no Brasil. Não eram palavras, sei lá, sinônimos, por exemplo, né? Pelo que eu lembro, sim. Pelo que eu lembro, sim. Eu tô perguntando porque é uma coisa que eu observo, viu? No vocabulário dos esperantistas brasileiros é muito comum a gente falar denove, que significa de novo. Mas eu vejo, na literatura do esperanto, eu vejo que é mais comum as pessoas usarem refolha. Não sei se você concorda comigo, mas essa é a percepção que eu tenho. Que refolha me parece internacionalmente mais utilizado do que o denove. E a gente aqui acaba que utiliza mais o denove. Nunca parei pra pensar sobre isso. Eu tenho essa impressão. Porque o denove parece o nosso denove, né? Então é mais fácil pra gente. Eu não sei. Eu acho que as duas palavras... Eu uso... Eu escuto denove de várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. Ah, legal. Eu não acho que seja pouco usado, assim. Mas, de fato, muita gente diz trefoyer. Talvez se tivesse que fazer uma pesquisa linguística sobre o uso dessas duas palavras. Legal, legal. A gente tá quase encerrando, Karina. Eu quero falar... Uma conversinha rápida aqui. Um jogo rápido. Primeiro, tem mais alguma coisa que você quer conversar, que você quer falar pra gente? Que eu tenho esquecido de perguntar. não sei o que você acha que seria interessante. Não, eu acho que não. Eu não tinha pensado muito nessas coisas antes, né? Então, fui só respondendo mesmo o que você foi perguntando. Legal. Gente, se vocês sentiram falta de alguma coisa, vocês colocam as perguntas aí. A gente deve fazer uma live, sei lá, de novo, não sei. Eu espero que a Karina aceite o convite pra fazer uma live de novo daqui a alguns meses. Sim, sim. E aí a gente fala de outros assuntos, porque a vida da Karina na Espirantolândia realmente é muito extenso, muito longa, então não dá pra conversar tudo em menos de uma hora, né, gente? O Coiso 3554 falando que o De Novo foi usado pelo Zamenhof. Acredito que tenha sido, né? Ele é uma... Acredito que tenha sido, mas... Bom, enfim. É uma coisa... É uma percepção que eu tive aí. Posso estar enganado. Karina, só pra gente conhecer um pouco mais você, eu quero fazer aqui um jogo rápido, um ping-pong. eu falo alguma coisa e você me dá uma resposta rápida. Beleza? Tá. Ai, que medo. Vamos lá. Um filme. Orgulho e Preconceito. Nossa, profundo. Um livro. Ana Karenina, do Tolstói. Aliás, qual foi o livro que você falou? Você falou um livro no começo que você falou, não falou o título. Ah, o livro que você ouviu que tinha o jovem que falava esperanto. Que livro que é esse? Ah, se chama Flores de Maria. É um livro espírita, na verdade. Entendi. Ah, legal. Uma cor. Roxo. Legal. Uma frase. Ah, não posso escolher. Enquanto profissional das línguas, não posso escolher uma frase só. Desculpa. Tá bom, tudo bem. Uma música. Ah. Hotel Califórnia. Ah, linda, linda. Um cantor ou uma cantora? Nos últimos anos, eu fiquei muito encantada com uma banda alemã que chama Anime Cantaheit. Então, que é um grupo alemão. Legal. Que canta em alemão. Que canta em alemão. Você fala alemão, Karina? Num nível muito básico. Muito pouco. Quais línguas você fala? Ah, eu achei que eu ia escapar dessa pergunta. Falo espanhol, português e inglês. Isso foi o que eu sei até agora. Sim. Falo espanhol também. Num nível razoavelmente bom. Falo francês, num nível intermediário. E consigo entender alemão e polonês num nível básico, assim. Mas não consigo me comunicar muito. Ah, legal. E agora eu tô aprendendo coreano e sueco. Legal. Um país? Espanha. Um sonho? Poder viajar pro Brasil depois que o coronavírus foi embora do mundo. Legal. Karina, o Instagram tá cortando a gente. Nós temos 10 segundos. Agradeço. Muita gratidão por ter conseguido participar da nossa live. Viu? Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Diz. Até.